O crime aconteceu nesta rua no bairro São Pedro. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima, Jefferson Patrocínio, um adolescente de 17 anos, foi surpreendido quando estava sentado na porta de casa. O autor dos disparos, um também adolescente de 17 anos, chegou efetuando vários tiros com um revólver calibre .38. Apenas dois tiros acertaram o Jefferson. Na época, o autor conseguiu fugir. Jefferson Patrocínio era um dos filhos de Gilmária Patrocínio, assassina confessa de Patrícia Xavier, a jovem grávida que morreu de forma trágica aos 21 anos em junho deste ano. O crime contra Jefferson aconteceu na noite do dia 10 de novembro. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a polícia chegou até o autor dos disparos 13 dias depois do assassinato, após testemunhas reconhecerem o adolescente. As testemunhas, que a princípio não conseguiram reconhecê-lo, dado o nervosismo de terem presenciado o fato, acabaram depois mais calmas, confirmando, reconhecendo, apontando esse adolescente como sendo o autor dos disparos. Tanto o autor quanto a vítima já eram velhos conhecidos. O adolescente confessou o crime. Ele confessou, ele alegou que estava sendo ameaçado pela vítima e realmente já existem algumas ocorrências que confirmam esses relatos. Então ele comprou uma arma para se defender dessas ameaças e no dia estava passando pelo local quando se deparou com a vítima e acabou efetuando os disparos contra ela. Como o autor do homicídio é menor de idade, ele não pode ser preso. Em casos assim, os adolescentes são punidos em regime de internação provisória. Nós representamos a justiça pela internação provisória dele, foi decretada a sua internação por 45 dias. Então ele vai ficar recolhido aqui por 5 dias até que consiga uma vaga num estabelecimento próprio. Não conseguindo, ele vai ser liberado e segue lá o procedimento no juizado.